Então, cara, tudo que você faz totalmente informal, ela vai dar errado. Eu tô dando vários exemplos aí de empresas, de vários familiares que deram certo, cara. São empresas que entregam as quatro promessas aí, tá? Total controle, ambiente familiar adequado, maximização da lucratividade e qualidade de vida. Todas essas que eu falei, lógico que lembra que essas quatro promessas é o equilibrar de pratos. Então, tem gente que tá ali de repente rodando pra ter mais, pra maximizar ainda mais a sua lucratividade. Eu acho que é o caso do Oeste, da Cláudia e do Natan, onde o Natan tá trabalhando que nem um maluco mordendo a mesa pra maximizar a lucratividade. Você já pega uma viva la fruta, Bernardo, Léo e Camila, cara, eles tão fazendo, tão trabalhando o controle total da sua empresa nesse momento. Pega um Carlos e Denise, qualidade de vida, né? O Carlos, inclusive, ele tem um projeto de vida pessoal, que é trabalhar muito o Partido Novo aqui na Baixada Santista. Até a última vez que eu falei com ele, nosso aluno do MGP, ele era um dos responsáveis pelo Partido Novo aqui na Baixada Santista. É um projeto pessoal de vida dele. Hoje, as empresas, elas tocam mais sozinhas. Então, cada um tá passando por um momento diferente aí dentro das promessas. Agora, cara, gestão pragmática existe uma formalidade, beleza? Você precisa trabalhar mais a formalidade. Tudo que você faz de maneira totalmente informal vai dar errado. Imagina só, você começa a montar uma empresa totalmente na informalidade. Galera, isso não existe. Por mais que você esteja com a sua alma gêmea, por mais que você seja como o Theo e Gael, que foram concebidos e estavam na mesma barriga durante nove meses, velho. Não, eu vou ensinar esses meninos a falar, cara, vamos botar tudo isso no papel? Então, para pra pensar, porque o problema, tá? Não é família.